Posso anotar o seu pedido? Uma bebida forte, junto com alguma comida gostosa e defumada. Tudo bem, mas que bebida forte o senhor quer que seja servida? E temos um monte de carnes defumadas. Kazuma inventou de bancar o cara descolado, mas ele não esperava que a vida real fosse diferente dos filmes. Não dá pra chegar falando qualquer coisa genérica e achar que os atendentes vão te entender. E o mais engraçado de tudo é que o povo estava elogiando ele até dois minutos atrás, mas ele mesmo acabou com isso. Ô uísque, eu já falei que eu queria uma bebida forte, quer dizer um uísque forte, não sabia? Ah, e a carne defumada? É claro que eu tava falando de carne seca. Eu preciso saber a marca do uísque que eu gostaria. E a carne seca não é defumada, senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Qualquer coisa que você recomendar, tá agora, tchau. É pra já. Você viu ele tentando pagar de descolado? É, mas ele nem consegue beber álcool.